Bom dia, presidente. A Samara tem paralisia cerebral, ela teve falta de oxigênio na hora que ela nasceu e isso a impediu que andasse sozinha, por isso que ela usa uma cadeira de rodas. Isso a impediu que ela falasse com voz, mas ela usa comunicação alternativa e com as políticas públicas de inclusão escolar, ela foi para a inclusão escolar ela fez o ensino fundamental, o ensino médio, prestou o vestibular e foi para a faculdade e se formou em jornalista. Hoje ela é uma jornalista, ela tem a própria revista dela e isso só foi possível com as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. Essa história, um pouquinho, né, que a gente contou aqui, se tornou um livro e nesse livro você está lá. Não tem outra explicação, não é? Não tem outra explicação, não tem outra explicação. Não tem outra explicação, não tem outra explicação, não tem outra explicação. Não tem outra explicação, não tem outra explicação, não tem outra explicação. Não tem outra explicação, não tem outra explicação. Não tem outra explicação, não tem outra explicação.